Caralho moleque Moleque é bom fi Se você pode ficar no gol Você quer ficar no gol? Deixa ele ficar Toma ai Toma Grava aqui Precisa mais uma vez Creto Creto Ó domínio do moleque É o bravo Mano é fácil Só vocês baterem aqui Embaixo da bola Com o peito de pé Boa? Ele deixou Deixou né Eu tenho que ficar no gol Porque se ele acertou Tomou gol? É que agora você? Boa Ronaldinho Nossa mano quase Imagina se vai no ângulo Imagina se vai no ângulo O que eu tenha Deus? O que é isso? O que é isso?